Um argumento que é favorável à legalização das drogas é que eu tenho o direito sobre o meu corpo. Rubens Teixeira, esse é um argumento forte. Faço o que eu quiser do meu corpo, portanto sou livre. E se o Estado diz qual substância eu devo dizer a uma... é o Estado se metendo na vida do cidadão? Luiz Ribeiro, o camarada que fala isso, eu faço do meu corpo o que eu quiser, ele está sendo egoísta. Porque ele não está percebendo o dano que ele está causando para o pai dele, para a mãe dele, para os filhos dele e por aí vai. Então tá bom, já que ele é egoísta, vamos na lógica dele, vamos na cartilha dele. Ele topa não ocupar leito de hospital público se ele passar mal em decorrência disso? Se ele tiver um câncer, ele topa não ter tratamento para não gastar o tratamento que daria para um outro cidadão que cuidou da saúde dele? Já que ele é egoísta, ele topa ter uma fila de tratamento no hospital que ele mesmo vai pagar, ou as pessoas que são usuárias vão pagar para sustentar a tecnologia, a produção de tecnologia, equipamentos, remédios, para tratar só dos drogados? Ele topa esse tipo de coisa? Não. Então ele tem que botar a viola no saco e entender que ele vive numa sociedade em que as pessoas têm que se preservar e preservar o próximo também. Por outro lado, imagina o camarada que pensa assim, esse cidadão que fala isso, ele pode dizer, ah, então, vou fazer o seguinte, eu vou decepar minha mão para eu me aposentar no INSS, que eu faço do meu corpo que eu quiser e eu pago no INSS e o INSS vai ter que me aposentar. Eu faço do meu corpo que eu quiser, então vou fazer o seguinte, vou queimar aqui meu braço com ferro elétrico, eu sou digitador, vou queimar a palma da minha mão porque eu sou digitador, o INSS vai... Isso é dano, isso não pode, isso é uso de uma ferro. E se fizer isso, pode ser processado e o seguro não vai pagar não. Então, as pessoas devem entender que tudo aquilo que ele faz que repercute sobre a sociedade não é ele sozinho. Não é ele sozinho, ele está causando um dano à sociedade por conta do dano à saúde dele. Então é bom as pessoas que pensam desse jeito saber que estão sendo egoístas e esse egoísmo vai trazer sobre ele uma consequência. E a consequência qual é? As pessoas começarem a achar que ele tem que levar a vida sozinho e resolver o problema dele. Então, na verdade, nós não temos como levar, eu só falei tudo isso para mostrar como nós não temos como deixar esse argumento prosperar. Porque além do mal que a pessoa faz para si próprio, ele causa um dano enorme ao sistema de saúde, causa um dano gravíssimo aos pais, no caso dos filhos que são usuários, os pais que são usuários trazem para suas famílias, o dano é generalizado, ele não pode fazer com a família dele, com a sociedade, qualquer coisa que ele quer. Ele tem que estabelecer limites, a democracia, ela impõe limites, responsabilidade. Quem pensa assim é um argumento muito frágil e desculpa, o cara quando falou isso devia estar drogado, porque eu não estava pensando direito não.